Marco Costa desabafa após semana, estou de volta. Os últimos dias têm sido de muito trabalho para Marco Costa e não podia estar mais satisfeito ao ver a enorme fila que se formou à porta da sua loja. Receitas com segredo A loja Receitas com segredo de Marco Costa teve uma grande procura neste fim de semana e o pastoleiro mostrou-se grato pela afluência de clientes que acabaram por formar uma enorme fila à porta do estabelecimento comercial. Esta segunda-feira, 26 de dezembro, o empresário deixou uma reflexão. Nenhum obstáculo é grande demais, pois minha vontade de vencer é maior. Ninguém nasce vencedor ou perdedor. Tu escolhes o que queres ser. Começa por afirmar, depois de 10 dias parado nos treinos por causa do trabalho, Estou de volta, acrescentou. Os seguidores encheram o Marco Costa de elogios. És grande, tu mereces. Parabéns ou força, são apenas alguns dos exemplos. Obrigada. TANHOS